Palma da mão Vai saber esperar a sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luz, não pode comer Ninguém vai poder atrasar, quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colhe ou vem que passar É Deus quem aponta a estrela, palma da mão Pega essa cabeça, mete o pé e manda fé Olha só que esteve embora Basta acreditar que um novo dia vai Sua alma vai chegar Pega essa cabeça, pega essa cabeça Pega essa cabeça, pega essa cabeça Pega essa cabeça, mete o pé e manda fé Mas a tristeza imbora Basta acreditar que um dia vai Embora pode chegar Quem curte a semente do amor Pegue o pé e não se apavora Se na vida... Palma da mão! Vai saber esperar a sua hora Quem curte a semente do amor Pegue o pé e não se apavora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar a sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta e não pode correr Jamais, ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colhe ou vem que passar Deus quem aponta a estrela que tem que virar Pega essa cabeça, mete o pé e manda fé Mas a tristeza imbora Muita calma nessa hora Basta acreditar que um dia vai Embora pode chegar Pega essa cabeça, mete o pé e manda fé Mas a tristeza imbora Pega essa cabeça, mete o pé e manda fé Mas a tristeza imbora O Tandão vai chegar pra marcar Basta acreditar que um novo dia vai Pega essa tristeza imbora Pega essa cabeça, mete o pé e manda fé Pega essa tristeza imbora Pega essa tristeza imbora Pega essa tristeza imbora Basta acreditar que um novo dia vai Sua hora vai chegar Quem é tricolor, botafoguense, flamenguiz Morou! Pra quem já beijou E pra quem vai beijar Zimbora! Palma na mão Pai e mãe Cor de mina, coração Desejo de sina, tudo mais Pura rotina, já Comparei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa alugou Da natureza, tudo mais Pura beleza, já A luz de grande prazer Se é irremediável nenhum Quando o grito do prazer Vai soltar a palma na mão, né? O lua, estrela, o mar O sol e o do que sabe Engiar a fúria Desse fronco, virar lapidar O sonho até gerar o som Como querer, caetanear O que é de bom? O lua, estrela, o mar O sol e o do que sabe Um dia a fúria Desse fronco, virar lapidar O sonho até gerar o som Como querer, caetanear O que é de bom? Bate na palma da mão! Oh, 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 oh Na natureza Tudo mais Pura beleza Já A luz gigante e prazer Sem remediável Nenhum Quando que tudo prazer Acertaram a canta O luar Estrela, o mar O sol e o dor Que sabe um dia A fúria Que esse front Virá Lapidar O sonho Até gerar O som Como querer Caetanear O que é de bom O luar Estrela O mar O sol e o dor Que sabe um dia A fúria Que esse front Virá Lapidar O sonho Até gerar O som Como querer A galera batendo Na palma da palma O luar Estrela O mar Do sol e o dor Que sabe um dia A fúria Que esse front Virá Lapidar O sonho Até gerar O som Como querer Caetanear Caetanear Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Muita calma nessa hora Oh, oh, oh De 40 A palma da mão 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 Quem cultiva a semente do amor Segue em frente não se avabora Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor, seque em frente e não se apavora Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luz e não pode comer Ninguém vai poder atrasar, quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela, palma da mão Pega essa cabeça, mete o pé e manda fé Olha só que esteja embora Basta acreditar que um novo dia vai Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça, mete o pé e manda fé Mãe, dê calma, olha só Pega essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai Sua hora vai chegar Quem cultiva a semente do amor Pega em frente e não se apavora Se na vida for na mão